Precisamos ser um administrador criativo, um engenheiro criativo, um chefe de cozinha criativo, um marido, uma esposa criativo, um amigo criativo É engraçado que sempre quando a gente pensa em criatividade, logo vem na cabeça aquela criança que gosta de desenhar, criança que faz coisas diferentes Aquela criança que tá sempre brincando, inventando coisas, essa criança é criativa, essa pessoa é criativa Existe sempre um estereótipo envolto na criatividade, como se a criatividade fosse um dom, como se a criatividade nascesse com a pessoa Por esse motivo, simplesmente algumas pessoas são criativas e outras pessoas não são criativas O que eu quero discutir aqui nesse vídeo é que isso não é verdade, que a criatividade pode ser aprendida, pode ser treinada como qualquer outra coisa Então é legal começar pensando aqui o que é criatividade Segundo dicionário, é qualidade ou características de quem ou que é criativo Inventividade, inteligência, talento, natos ou adquiridos para criar e inovar, que é no campo artístico, no campo científico, esportivo, etc Inclusive no dicionário deixa claro que isso pode ser adquirido, isso pode ser treinado Criatividade é conseguir enxergar depois Essa aí é uma frase na internet que eu achei legal botar porque ela é bruta Complicar aquilo que é simples é lugar comum Tornar simples o que é complicado é a criatividade Essa frase é muito poderosa, é muito interessante Porque ela coloca em xeque muitas das coisas das quais nós vivemos no dia a dia Por exemplo, quem nunca se viu com um pequeno problema da faculdade, do trabalho, de casa, da família Em que a gente acaba transformando em uma coisa gigante A gente acaba se preocupando, a gente acaba aumentando ele A gente acaba não pensando no contrário A gente acaba sempre pegando um problema simples e transformando em uma coisa gigante E poucas vezes a gente acaba pegando uma coisa gigante e transformando em um problema simples Achando uma solução rápida e prática para resolver A criatividade entra nesse sentido A gente conseguir achar soluções simples para problemas complexos Geralmente a criatividade está associada às áreas humanas, às áreas artísticas Como se fosse um dom Quando na verdade nós precisamos ser pessoas criativas A gente precisa ser um médico criativo Nós precisamos ser um administrador criativo, um engenheiro criativo Um chefe de cozinha criativo Um marido, uma esposa criativa Um amigo criativo, um filho Enfim, no momento que tu é uma pessoa criativa Não importa onde tu vai aplicar essa criatividade Se é em casa ou se é no trabalho Toda a tua vida vai viver em torno de soluções criativas Para a gente avançar um pouco no assunto E desejar a gente pensar Onde é que vem essa criatividade? De onde vem as ideias? Como todos sabemos, a ideia vem do cérebro Mas é muito interessante a gente pensar Como é que o nosso cérebro processa Para transformar todas as informações que a gente vai adquirir Todo o nosso conhecimento Livros, filmes, música Para transformar em uma ideia O nosso cérebro funciona como um todo Os nossos neurônios trabalham em conjunto E vão buscando novas conexões Entre que a gente aprendeu e que a gente viveu Para transformar em pensamentos e ideias criativas É muito interessante pensar que o nosso amigo aqui O Albertão, sentado aqui nessa foto Curtindo a vida Quando ele faleceu, fizeram uma autópsia Descobriram que ele possui um tipo de células cerebrais Os oligodentrócitos Que basicamente ajudam no funcionamento dos neurônios Descobriram que ele possui essas células Um número maior do que outros 11 indivíduos Com menos capacidade intelectual do que ele Uma coisa interessante é que não foi possível provar Ele tinha mais dessas células porque ele nasceu assim Ou se ele tinha mais dessas células porque ele De tanto que ele exercitou o cérebro De tanto que ele buscou em outras informações O cérebro foi produzindo mais dessas células É impossível provar Ou seja, cientificamente é impossível provar Que uma pessoa nasce mais criativa que outra O que é possível provar É que se exercitando o cérebro ao longo da vida Ele vai chegar ao final dela Conseguindo fazer mais conexões E gerando mais ideias criativas Mas pensando nessa ideia de exercitar o cérebro Onde é que entra a parte da inspiração? Esse nosso próprio curtindo uma varanda É o nosso amigo Freudão Ele nos fala que o pré-consciente É uma parte do inconsciente Do qual nós temos acesso Com lembranças de cheiro De sensações Perfumes Impressão que a gente teve numa viagem Sensação que a gente teve Eu entrar numa sala Sensação que a gente teve Eu conheci uma pessoa São informações que a gente acessa De forma alertória Quando a gente tem uma ideia criativa Então a ideia criativa nada mais é do que as conexões Que o cérebro faz Entre essas sensações e experiências Que a gente foi adquirindo ao longo da vida Com o conhecimento que a gente vai adquirindo De forma consciente Que a gente estuda Que a gente lê Que a gente busca Com isso a gente chega nas 4 fases De processo criativo Esse processo pode ser feito conscientemente Ou seja, a gente pensando nas fases Que a gente vai fazer Ou a gente exercitando ele E praticando essas fases ao longo da vida Que a gente vai exercer ele de forma inconsciente Na hora de realizar um trabalho Vai vir naturalmente na hora de fazer alguma coisa A primeira fase é a fase da preparação Que é onde a gente recolhe informações Se a gente tem que fazer uma criação de algum material A gente vai buscar o máximo de informações possíveis Sobre esse material Por exemplo, se a gente for criar um anúncio Para vender essa almofada A gente vai buscar o máximo de informações possíveis Sobre essa almofada Quem criou ela? Quando ela criou? Qual era o objetivo da criação dela? As referências das cores? O tamanho? Para que ela serve? Qual o melhor lugar para ela ser usada? Se é usada para encostos nas costas? Se é usada para sentar? Ela pode ser usada de outras maneiras? Onde ela é mais vendida? Para quem ela é mais vendida? Quem mais gosta de comprar ela? Com isso, a gente vai jogando informações Para o nosso cérebro processar E gerar ideias criativas A segunda fase é a incubação Que é o momento que a gente tem Guarda essas informações Que a gente buscou de forma consciente E o cérebro vai trabalhando Fazendo conexões Com as nossas experiências Daí nós chegamos no momento da iluminação Que é quando o cérebro estabelece uma conexão Entre as informações que nós buscamos As nossas experiências de vida E gera uma ideia criativa Essa ideia pode vir da sensação que a gente teve Por exemplo, acumulada e guardada no nosso cérebro De uma almofada que a gente teve na casa da nossa avó A gente teve uma sensação muito boa A gente lembrou dessa sensação A gente lembrou desse cheiro A gente lembrou dessa cor A gente lembrou desse formato A gente juntando com as informações Que a gente buscou de forma consciente Da almofada E de repente pessoas idosas pudessem usar essa almofada O cérebro estabelece a conexão das memórias Que a gente teve Com a forma consciente E gera uma ideia criativa Podendo fazer uma criação Voltada para a almofada Usada para os idosos Esse é só um exemplo entre milhares Que eu poderia dar aqui De como o cérebro busca essas conexões E ele estabelece isso Para transformar uma ideia criativa A quarta fase É a fase da verificação Então a gente pega essa ideia A gente verifica se essa ideia é inédita Se ela não foi feita Porque é muito comum Nosso cérebro pegar algumas peças De repente a gente viu essa ideia em algum lugar E o nosso cérebro jogou para a gente Como se fosse uma nova Então é sempre importante verificar Para ver se o que a gente está criando É realmente inédito Então como é que a gente faz realmente Para não ser as nossas pessoas mais criativas A gente tem que alimentar o nosso cérebro Com o máximo de informações que a gente conseguir Para que ele consiga estabelecer novas conexões A gente tem que ler bastante A gente tem que estudar A gente tem que buscar novas fontes de conhecimento Não só da nossa área Mas de outras áreas afins A gente tem que buscar novas sensações A gente tem que buscar novas experiências A gente tem que viajar bastante A gente tem que conhecer novas pessoas Conhecer novos lugares Fazer um caminho diferente para a volta para casa Tudo isso vai fazer com que o nosso cérebro Acumule mais informações Acumule mais experiências Acumule mais sensações E ele busque mais conexões Para trazer ideias cada vez mais criativas Cada vez mais originais E quando essas ideias vêm de inspirações pessoais A gente consegue fazer um trabalho muito mais original Um trabalho completamente autoral Que reflete quem a gente realmente é E é isso que faz a diferença Quanto mais experiência a gente tiver Quanto mais conhecimento a gente tiver Mais trabalhos que tem a nossa cara A gente vai conseguir fazer Se curtiu o vídeo se inscreve no canal Deixe o like Deixe o comentário Com alguma dúvida, crítica ou sugestão Talvez mais sugestão do que críticas Dá uma olhada aqui no canal também Que a gente lança com os tutoriais de ferramentas Como Photoshop, Illustrator Se tiver alguma dúvida quanto a isso Também é só dar uma procurada Nos dias que a gente já tem gravadas Ou então só sugerir que a gente faça Tá certo? Valeu, abraço!